Bom Jesus, eis-nos aqui, para ouvir a doce nova, aconchega-nos a Ti, nosso Espírito renova. Ilumina o entendimento, pelo santo ensinamento. Nosso natural saber, envolvido só por treva, renovado deve ser, teu Espírito nos leva, nesta comunhão de crentes, a voltar a Deus as mentes. Esta glória resplendor, luz de luz de Deus nascido, queiras aceitar, Senhor, este cumpo a Ti rendido, torna sempre mais perfeitos, os louvores dos eleitos. Ó triune santo Deus, glória a Ti eternamente, vem conforto aos filhos Teus, com Tua benção permanente, guia a todos na verdade, a bendita eternidade. Nosso cordial, boa noite a todos. Chamamos todos bem-vindos à Casa de Deus, a este nosso momento de culto. E como é bom podermos hoje retomarmos os nossos cultos presenciais, no mês de 2023, primeiro culto na igreja, os outros em janeiro foram gravados. E como é bom podermos vir à Casa do Senhor, saindo, muitas vezes, do mundo onde nós somos bombardeados com um monte de mensagens, ensinos, que nos passam violência, imoralidade, corrupção. E na Casa do Senhor, nós nos achegamos para ouvir a Sua Palavra e sermos fortalecidos no Seu amor para brilharmos esta luz proclamarmos este amor porta-fora da nossa igreja, nas nossas famílias e em todo o nosso viver. Por isso, vamos todos sempre agradecer quando nós podemos estar na Casa do Senhor para render culto a Ele e agradecer a Ele por todas as Suas bênçãos derramadas sobre a nossa vida. Queremos iniciar este nosso momento de culto em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. Convido todos a abrirem os seus corações para confessarmos os nossos pecados a Deus. Querido e gracioso Deus, nós pobres e miseráveis pecadores nos aproximamos de Ti neste momento para Te confessar os nossos pecados. Pecamos por pensamentos, palavras e ações e também muitas vezes deixando de seguir a Tua vontade nos omitindo. Estamos arrependidos destes nossos pecados que somente nos afastam de Ti, mesmo que algumas vezes possam parecer coisas agradáveis e interessantes. Mas, no final, somente trazem dor e desespero. Confiamos no Teu amor, pois enviaste Teu Filho Jesus Cristo a este mundo para assumir a nossa culpa e carregar os nossos pecados até a cruz do Calvário, onde entregou o Seu corpo e derramou o Seu sangue inocentes para conquistar o perdão de todos os nossos pecados e aplacar a Tua ira. Por isso, arrependidos dos nossos pecados e por causa da obra de Cristo e não as nossas ações, podemos nos aproximar de Ti consolados e Te pedir. Senhor, não nos condenes, mas perdoa os nossos pecados, em nome e por amor de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Diante de Deus, eu pergunto a cada um de vocês se é esta a vossa sincera confissão, que vocês estão verdadeiramente arrependidos dos vossos pecados, confiam em Cristo como seu único e suficiente Salvador e querem corrigir a vossa vida pecaminosa com a ajuda de Deus Espírito Santo. Se assim o é, afirmai-o dizendo sim. Sim. Em virtude desta vossa confissão, na qualidade de ministro da palavra, chamado e ordenado, vos anuncio a graça de Deus. E da parte, por ordem de Jesus Cristo, meu Senhor, vos perdoa todos os vossos pecados, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O salmo para o culto de hoje é o salmo de número 112, versículos 1 a 9, com a nós fazemos a leitura conforme a projeção, com a divisão ao meio dos versículos, e após cantamos o glória a pátria e o quíria. Salmo de número 112, versículos 1 a 9. Aleluia! Feliz aquele que teme a Deus o Senhor, que tem prazer em obedecer aos seus mandamentos. Os filhos desse homem serão poderosos na terra prometida. E os seus descendentes serão abençoados. Na sua casa há muita riqueza. E ele é sempre bem sucedido. A luz brilha na escuridão para aqueles que são corretos. Para aqueles que são bondosos, misericordiosos e honestos. Feliz aquele que tem pena dos outros e empresta generosamente. E que dirige os seus negócios com honestidade. Quem é correto nunca fracassará. E será lembrado para sempre. Ele não tem medo de receber más notícias. A sua fé é forte, pois ele confia no Senhor. Ele não fica preocupado, nem tem medo. Ele tem certeza de que os seus inimigos serão derrotados. Ele dá generosamente aos pobres e a sua bondade dura para sempre. Ele é poderoso e respeitado. Ele não tem medo de receber mais notícias. Ele não tem medo de receber mais notícias. Oh Senhor, mantenha a igreja, a Tua família, continuamente na fé verdadeira. Para que, confiando na esperança de Tua graça celestial, possamos sempre ser defendidos por Teu imenso poder. Através de Jesus Cristo, Teu Filho, nosso Senhor, que vive e reina contigo e o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Congregação, pode sentar? Nesse momento, nós iremos ouvir as leituras bíblicas selecionadas para o culto de hoje. E a primeira delas encontramos no livro do profeta Isaías, capítulo 58, versículos 3 a 9, a primeira parte. Isaías, capítulo 58, versículos 3 a 9, onde encontramos assim registrado. O povo pergunta a Deus, que adianta jejuar se tu nem notas? Por que passar fome se não te importas com isso? O Senhor responde, a verdade é que nos dias de jejum, vocês cuidam dos seus negócios e exploram os seus empregados. Vocês passam os dias de jejum discutindo e brigando e chegam até a bater uns nos outros. Será que vocês pensam que quando jejuam assim eu vou ouvir as suas orações? O que é que eu quero que vocês façam nos dias de jejum? Será que desejo que passem fome, que se curvem como um bambu, que vistam roupa feita de pano grosseiro e se deitem em cima de cinzas? É isso que vocês chamam de jejum? Acham que um dia de jejum assim me agrada? Não, não é esse o jejum que eu quero. Eu quero que soltem aqueles que foram presos injustamente, que terem de cima deles o peso que os faz sofrer, que ponham em liberdade os que estão sendo oprimidos, que acabem com todo tipo de escravidão. O jejum que me agrada é que vocês repartam a sua comida com os famintos, que recebam em casa os pobres que estão desabrigados, que deem roupas aos que não têm e que nunca deixem de socorrer os seus parentes. Então a luz da minha salvação brilhará como o sol e logo vocês todos ficarão curados. O seu Salvador os guiará e a presença do Senhor Deus os protegerá por todos os lados. Quando vocês gritarem pedindo socorro, eu os atenderei, pedirão a minha ajuda e eu direi, estou aqui. Até aqui as palavras do Antigo Testamento. A epístola encontramos na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículos 1 a 16. Primeiro Coríntios, capítulo 2, versículos 1 a 16, onde encontramos assim registrado. Meus irmãos, quando fui anunciar a vocês a verdade secreta de Deus, não usei muitas palavras nem grande sabedoria, porque quando estive com vocês, resolvi esquecer tudo a não ser Jesus Cristo e principalmente a sua morte na cruz. Quando visitei vocês, eu estava fraco e tremia de medo. O meu ensinamento e a minha mensagem não foram dados com a linguagem da sabedoria humana, mas com provas firmes do poder do Espírito de Deus. Portanto, a fé que vocês têm não se baseia na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Porém, para os que são espiritualmente maduros, anunciamos uma mensagem de sabedoria, mas não é de uma sabedoria deste mundo, nem a dos poderes que o governam e que estão perdendo o seu poder. A sabedoria que anunciamos é a sabedoria secreta de Deus, escondida dos seres humanos. A sabedoria que o próprio Deus, antes mesmo da criação do mundo, já havia escolhido para a nossa glória. Nenhum dos poderes que agora governam o mundo conheceu essa sabedoria, pois se a tivessem conhecido, não teriam crucificado o glorioso Senhor. Porém, como dizem as Escrituras Sagradas, o que ninguém nunca viu nem ouviu e o que jamais alguém pensou que podia acontecer, foi isso que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas foi a nós que Deus, por meio do Espírito, revelou o seu segredo. O Espírito Santo examina tudo, até mesmo os planos mais profundos e escondidos de Deus. Quanto ao ser humano, somente o Espírito que está nele é que conhece tudo a respeito dele. E quanto a Deus, somente o seu próprio Espírito conhece tudo a respeito dele. Não foi o Espírito deste mundo que nós recebemos, mas o Espírito mandado por Deus, para que possamos entender tudo o que Deus nos tem dado. Portanto, quando falamos, nós usamos palavras ensinadas pelo Espírito de Deus e não palavras ensinadas pela sabedoria humana. Assim, explicamos as verdades espirituais aos que são espirituais. Mas quem não tem o Espírito de Deus, não pode receber os dons que vêm do Espírito e, de fato, nem mesmo pode entendê-los. Essas verdades são loucura para essa pessoa, porque o sentido dela só pode ser entendido de modo espiritual. A pessoa que tem o Espírito Santo pode julgar o valor de todas as coisas, porém, ela mesma não pode ser julgada por ninguém. Como dizem as Escrituras Sagradas, quem pode conhecer a mente do Senhor? Quem é capaz de lhe dar conselhos? Mas nós pensamos como Cristo pensa. Até aqui as palavras da epístola para o culto de hoje. Convido todos a cantarmos o hino O Meu Prazer é Cristo O meu prazer é Cristo Que falta então terei Com luz, minhas calmas águas Com Ele viverei Agora e para sempre Na mais bendita união Sabendo que só nele É certa a salvação Eu já andei aflito E quase pereci Em Cristo Em Cristo Deus querido A clara luz eu vi Eu sei que Jesus Cristo É o meu bom pastor Pois Ele sempre guia Os seus com puro amor Ao mundo a Deus eu quero Eu quero levar o teu amor Esteja aqui comigo E ser meu protetor Na lida desta vida Tem tentação e dor Em dar-lhe forte apoio Em fim a paz e o céu O meu prazer é Cristo Que falta então terei Com luz, minhas calmas águas Com Ele viverei Agora e para sempre Na mais bendita união Sabendo que só nele É certa a salvação Convido todos a se colocarem em pé Para ouvirmos as palavras Do santo evangelho As quais encontramos registradas Em Mateus capítulo 5 Versículos 13 a 20 E deste texto bíblico Também estará baseada A mensagem de hoje Mateus capítulo 5 Versículos 13 a 20 Onde encontramos assim registrado Vocês são o sal para a humanidade Mas se o sal perde o gosto Deixa de ser sal E não serve para mais nada É jogado fora E pisado pelas pessoas que passam Vocês são a luz para o mundo Não se pode esconder uma cidade Construída sobre um monte Ninguém acende uma lamparina Para colocá-la debaixo de um cesto Pelo contrário Ela é colocada no lugar próprio Para que ilumine Todos os que estão na casa Assim também a luz de vocês Vocês devem brilhar Para que os outros Vejam as coisas boas Que vocês fazem E louvem o Pai de vocês Que está no céu Não pensem que eu vim Para acabar com a lei de Moisés Ou com os ensinamentos Dos profetas Não vim para acabar com eles Mas para dar o seu sentido completo Eu afirmo a vocês Que isto é verdade Enquanto o céu e a terra durarem Nada será tirado da lei Nem a menor letra Nem qualquer assento E assim será até o fim De todas as coisas Portanto Qualquer um que desobedecer Ao menor mandamento E ensinar os outros A fazerem o mesmo Será considerado o menor No reino do céu Por outro lado Quem obedecer a lei E ensinar os outros A fazerem o mesmo Será considerado o grande No reino do céu Pois eu afirmo a vocês Que só entrarão No reino do céu Se forem mais fiéis Em fazer a vontade de Deus Do que os mestres da lei E os fariseus Até aqui as palavras Do evangelho Para o culto de hoje Convido todos a confessarmos A nossa fé Com as palavras Do credo apostólico Creio em Deus Pai Todo-Poderoso Criador do céu E da terra E em Jesus Cristo Seu único filho Nosso Senhor O qual foi concebido Pelo Espírito Santo Nasceu da Virgem Maria Padeceu sob Pôncio Pilatos Foi crucificado Morto e sepultado Desceu ao inferno No terceiro dia Ressuscitou dos mortos Subiu ao céu E está sentado À direita de Deus Pai Todo-Poderoso Donde há de vir a julgar Os vivos e os mortos Creio no Espírito Santo Na Santa Igreja Cristã À comunhão dos santos Na remissão dos pecados Na ressurreição da carne E na vida eterna Amém Congregação pode sentar Convido todos a cantarmos o hino Cristo disse Cristo disse Vós sois a luz do mundo Cristo disse Vós sois o sal da terra A tua palavra é lâmpada E luz para os meus caminhos A tua palavra é lâmpada E luz para os meus caminhos Vós sois de Cristo ao mundo Oh, amém Seu nome não lhe dão Pois eu sei Eu sei Eu sei Eu sei Quem segura Deus é minha mão É Jesus o Redentor Precisamos Da paz Do amor de Cristo Precisamos Do pão que é eterno Os reinos de Cristo somos Geraltos da salvação Os reinos de Cristo somos Geraltos da salvação Vou falar Vou falar De Cristo ao mundo Vou falar Seu nome não lhe dão Pois eu sei Sim, eu sei Sim, eu sei Sim, eu sei Que segura Que segura Minha mão É Jesus o Redentor Que a graça e a paz De nosso querido e bondoso Deus O amor de Cristo Jesus E a comunhão de Deus Espírito Santo Estejam conosco Neste momento em que queremos Refletir nas palavras Da primeira parte do Evangelho de hoje Mateus capítulo 5 versículos 13 a 16 Destacando a seguinte pergunta como um tema para a nossa reflexão Como estamos sendo sal e luz neste mundo? Que Deus esteja a nos abençoar hoje e sempre Amém No capítulo 5 de Mateus Nós temos as palavras iniciais do Sermão do Monte Dos versículos 1º até o versículo 12 Que foram as palavras do último culto que nós tivemos gravado Que nós pudemos acompanhar E nestas palavras Jesus fala sobre a verdadeira felicidade Alguns trechos são interessantes de nós olharmos Porque diz Felizes as pessoas que choram Pois Deus as consolará Felizes as pessoas que trabalham pela paz Pois Deus as tratará como seus filhos Felizes as pessoas que sofrem perseguições Por fazerem a vontade de Deus Pois o reino do céu é delas Felizes são vocês quando os insultam, perseguem E dizem todo tipo de calúnia contra vocês Por serem meus seguidores Fiquem alegres e felizes Pois uma grande recompensa está guardada no céu para vocês E então Jesus profere estas palavras Que diz Para os discípulos E para toda igreja Vocês são o sal para a humanidade Vocês são a luz para o mundo E então nós devemos nos perguntar Como nós estamos sendo Este sal E esta luz E então nós devemos entender As propriedades Do sal e da luz E olhá-las em nossa vida cristã A nossa vida cotidiana Nós sabemos que o sal Ele serve para temperar Para dar aquele saborzinho Na comida Para a comida não ficar em soça e sem graça Mas também O sal Ele serve para curar Aquele que já se machucou Provavelmente colocou Uma vez na vida Sal em sua ferida E aquele sal Ardeu Mas a ferida Ela foi curada O sangue foi estancado E então nós temos que olhar isso Na nossa vida cristã Como nós estamos temperando A vida dos outros E quando nós falamos neste tempero Nós devemos lembrar que Este temperar sendo sal do mundo É dar sentido a vida das pessoas No início do culto Eu citei que Nós No mundo diário No nosso dia a dia Nós somos bombardeados Por vários ensinamentos E provavelmente A maioria Se não todos deles Contra a palavra do Senhor Violência Corrupção Imoralidades E tantas outras coisas ruins Estão presentes Diariamente Em nosso lar E como nós agimos Como sal? Nós devemos dar sentido A vida das pessoas Mostrar a compaixão O amor de Deus Falar sobre o Salvador Que nos garante uma vida eterna Que nos garante uma vida eterna no céu E que muitas vezes nós somos felizes Quando somos perseguidos espiritualmente Ou perseguidos por causa da nossa espiritualidade Mas também como eu disse O sal serve para curar Ele serve para que possa ocorrer A cicatrização de uma ferida E muitas vezes nós também Devemos agir como este sal Tocar talvez Tocar talvez na ferida da pessoa E mostrar Que somente o Salvador Pode perdoar A leitura do Antigo Testamento Nós temos um relato Muito interessante E preocupante Também quando o povo de Deus Pergunta ao Senhor Nós estamos jejuando E tu não estás vendo O nosso sacrifício E então o profeta Da parte do Senhor diz Mas quando vocês jejuam Vocês estão preocupados Com as suas coisas Até prejudicando outras pessoas No dia do jejum E não é este o jejum Que o Senhor quer Mas sim que nós Façamos boas ações Que nós testemunhemos O amor de Deus E por vezes Que nós apontemos O pecado das pessoas E também O remédio da cura Que é o Salvador Jesus Porque é dito o seguinte Vocês são o sal Para a humanidade Mas se o sal Perde o gosto Deixa de ser sal E não serve Para mais nada É jogado fora E pisado Pelas pessoas Que passam Se nós não temperamos A vida das pessoas Com compaixão Com o amor de Deus E se nós Não tratamos As feridas espirituais Com a orientação E o amor do Senhor Nós não servimos Para nada Nós temos que ser Jogados fora E pisado Por aqueles que passam Ou seja Nós nos tornamos Mais como o mundo Do que como o Senhor Martinho Lutero Escreveu o seguinte A respeito Deste versículo 13 Com a palavra sal Jesus mostra qual deve ser A função Dos seus seguidores Pois sal Não é sal Para si mesmo Pois não pode salgar A si mesmo Mas serve Para salgar A carne E o que mais É necessário Na cozinha Para que preserve Seu gosto Se mantenha conservado E não apodreça Assim também Vocês são sal Diz ele Não um sal Para a cozinha E sim Para com ele Salgar a carne Ou seja O mundo inteiro Na verdade É uma função Maravilhosa E uma grande E esplêndida Honra Que Deus Os chama De seu sal Acrescentando Que devem salgar Tudo que existe Na terra Para isso Porém Se exige Uma pessoa Que esteja Disposta A ser pobre Miserável Sedenta Mansa E a sofrer Toda sorte De perseguição Injúria E ofensa Sem isso Não haverá pregador Que saiba salgar De verdade Pelo contrário Será um sal Insosso Que não tem Nenhuma utilidade Martinho Lutero Fala aqui Especialmente Para pregadores Mas Esta palavra É para todos Os cristãos Pois Todos nós Somos pregadores Da palavra Do Senhor Todos nós Ensinamos O amor De Deus Seja Para nossos Filhos Nossos amigos Os cônjuges Irmãos Parentes Seja para as pessoas Que estão ao nosso redor Por isso Devemos tomar cuidado Como Lutero Diz Para não sermos Um sal Insosso E como ele Também salientou O sal Não é para si mesmo Mas sim Para agir Em outras Em outros elementos No caso do sal A carne E outros alimentos No nosso caso Não somos sal Para nós Mas sim Para a vida Daqueles que nos cercam Por isso Devemos ouvir A palavra do Senhor E lembrar Deus nos dá Este privilégio A segunda figura Que Jesus utiliza É a luz Versículo 14 Ele diz Vocês são A luz Para o mundo E muitas vezes Nós Nem refletimos Tanto No que significa Ser luz E a importância Da luz Pois nós Estamos acostumados A termos a luz Presente conosco Em todos os momentos Mas quando Falta em um momento A luz Seja em nossa casa Ou em outro lugar Nós até ficamos Quase que perdidos Então nós vemos Que a necessidade Da luz É fundamental Para a nossa vida E a luz Ela serve Para guiar Para mostrar o caminho Para não deixar As pessoas perdidas E também Para clarear Tirar da escuridão Mesmo quando Isso incomoda E então Nós devemos Refletir Como nós Estamos sendo luz Será que nós Estamos Guiando as pessoas No caminho Correto Da salvação No Senhor Jesus Será que nós Estamos testemunhando Que somente A obra de Cristo É necessária Para o nosso perdão E assim Clarificamos Todos os caminhos Rumo a salvação Eterna E a segunda parte Talvez A mais importante Quando nós Refletimos Sobre ser Luz Para o mundo Provavelmente Todos vocês Já passaram Pela seguinte Situação Estavam no quarto Com a luz Apagada A porta Fechada E de repente Alguém abriu a porta E ligou a luz Aquilo Incomodou Com certeza Aquilo incomoda Pois estávamos Na escuridão E aquela luz Nos despertou E infelizmente Muitas pessoas Também estão Na escuridão espiritual Estão longe De Jesus E quando Ouvem Ouvem O nosso exemplo De fé Ficam Incomodadas Muitas vezes Muitas vezes Até Chegam a chamar Os cristãos De fanáticos De beatos E tantas outras palavras Querendo depreciar A fé cristã Pois a luz É tão intensa E tão importante Que elas chegam A agir Não com amor E gratidão Mas sim Com raiva E ódio Porque estão sendo Tiradas Da escuridão Ou pelo menos Aquela escuridão Está sendo Dissipada Muitas vezes Nós até temos medo De sermos luz assim Quando nós até pensamos Não, não vou dar testemunho Não vou querer Falar da minha fé Para aquela pessoa Pois ela pode ficar Ofendida Magoada E então Nós devemos pensar Jesus nos chamou Para ser luz Para guiar Aqueles que já estão Na fé cristã Iluminar o caminho Com a sua palavra E para tirarmos Aqueles que estão Na escuridão Porque nós Fomos tirados Da escuridão Através Da ação Do Senhor E quando Nós somos Luz De Deus Nós não somos Luz Própria Não é a nossa Luz Que está brilhando Mas é a luz Do Senhor Então Quando uma pessoa Fica ofendida Por ouvir A palavra De Deus Ela deveria Ficar ofendida Com o Senhor Não conosco Nós somos apenas Os mensageiros Do Senhor Nós apenas Levamos esta mensagem Para as pessoas E ainda a levamos Porque nós Queremos Que outras pessoas Sejam perdoadas E tenham E tenham Na sua vida O tempero Da compaixão Do perdão Da paz E do amor Que somente O Senhor Pode nos dar Por isso De maneira Nenhuma Nós devemos Ficar preocupados Em esconder A luz Do Senhor Até porque Jesus Ao dizer Que nós Somos a luz Do mundo Ele diz Não se pode Esconder Uma cidade Construída Sobre um monte Ninguém Acende Uma lamparina Para colocá-la Debaixo De um cesto Pelo contrário Ela é colocada No lugar próprio Para que ilumine Todos os que estão Na casa A nossa luz Do Senhor Não foi nos dado Colocada Em nossa vida Para ficar escondida Ela tem que brilhar E nós brilhamos Quando nós Vivemos A palavra Do Senhor Porque na conclusão Deste trecho Jesus também Diz assim Assim brilhe Assim também A luz de vocês Deve brilhar Para que os outros Vejam as coisas Boas Que vocês fazem E louvem O Pai de vocês Que está no céu Então duas coisas Que aparecem Aqui Que são De extrema Importância Para o nosso Brilhar A luz Do Senhor Quando nós Brilhamos A luz De Deus As pessoas Tem que enxergarem As coisas Boas Se nós Só refletirmos Coisas ruins Não é a luz Do Senhor Que está brilhando Através da nossa vida Mas sim Quando nós Refletimos Coisas boas Aí o Senhor Está a agir Através de nós E o objetivo Das nossas Boas obras Que testemunham A nossa salvação Não que conquistam Salvação É para que as pessoas Louvem O Pai do céu Para que louvem O Deus verdadeiro Pai, Filho e Espírito Santo Não que nos Nos elogiem Não que falem Nossa Como vocês São pessoas Boas Não A nossa luz Tem que brilhar Para que o Senhor Seja elogiado Para que o Senhor Seja louvado Por isso Quando nós Praticamos Boas obras Começa Quando nós Louvamos o Senhor Quando nós Nos reunimos Como hoje Na casa de Deus Para cultuar a Deus Render graças E glórias A Deus Por tudo Que Ele tem feito Em nossa vida Assim a nossa luz Vai estar brilhando De maneira Nenhuma Nós vamos Resplandecer A luz do Senhor Se nós Estivermos longe Dele Aí seria Como Um cesto Em cima Da lamparina Essa luz Não vai brilhar Se nós Estivermos longe De Deus Por isso Somos chamados A testemunhar O amor De Deus Gostaria também De compartilhar As palavras De Lutero Sobre a luz Dito da seguinte maneira Esse é o segundo Aspecto Do ministério Do qual Ele incumbe Os amados apóstolos Que sejam Chamados Luz do mundo E que também Os sejam Isto é Que instruam Almas E lhes mostrem O caminho Para a vida eterna Isso também É necessário Porque Cristo Não quer Que esse ministério Seja exercido Às escondidas Ou somente Em determinado lugar Mas que seja Levado publicamente Pelo mundo Afora Iluminar É ensinar A palavra O Senhor Quando nós Nos reunimos Em nossos Lares Quando nós Estamos em momentos Sociais Momentos de Confraternização Onde nós Vivemos a palavra Do Senhor E explicamos A razão De assim viver Pois somos Sal e luz Do Senhor Não para nós Mesmos Mas sim Para aqueles Que Deus Colocou em nosso Caminho E para concluir Este momento Vou ler A explicação A aplicação Da Bíblia de estudo Da reforma Sobre este texto bíblico Que também É muito importante Para a nossa Reflexão De como estamos Sendo luz E sal Diz assim Palavras Não acompanhadas De atitudes São como sal Que se tornou Inútil Ou como a luz Colocada Debaixo do alqueire Ou do cesto As palavras Que pronunciamos Em louvor Ao nosso Pai Celestial Precisam Do suporte Dos nossos atos Jesus quer Que testemunhemos Por palavras E ações Assim como Deus testemunha Que é nosso Pai Quando nos chama De filhos Deus quer Que a nossa vida De sal E luz Seja em palavras E atos E palavras E atos Fazem parte De todos os momentos Da nossa vida Em todos os momentos Nas 24 horas Do nosso dia Nos sete dias Da nossa semana Nos doze meses Do nosso ano Nós devemos ser Sal da terra E luz do mundo Nós devemos temperar Nós devemos também Agir Para curar Nós devemos guiar E também Devemos clarear Para que as pessoas Que estão na escuridão De uma vida Sem o Senhor Jesus Possam receber A sua luz E possam ser Iluminadas Infelizmente Ser sal da terra E luz do mundo Muitas vezes Não é bem aceito Muitas pessoas Não vão querer Ouvir do evangelho Muitas pessoas Talvez não vão querer Nem ficar Perto de nós Porque nós Não vivemos Como o mundo Mas queremos viver Como o Senhor Nos orienta E então Voltamos Ao versículo 11 Sermão do monte Onde Jesus diz Felizes são vocês Quando os insultam Perseguem E dizem todo tipo De calúnia Contra vocês Por serem Meus seguidores Isto é Uma honra Isto quer dizer Que a luz Está iluminando E o sal Não perdeu O seu gosto E não foi jogado fora Queridos de Cristo Jesus Como nós estamos Sendo sal e luz Neste mundo Cada um de nós Tem que refletir Cada um de nós Tem que olhar Como está iluminando E temperando A vida das outras pessoas E com o que E então Nós Se acaso Estivermos Fazendo alguma coisa Que não agrada Ao Senhor Nos arrepender E dedicar A nossa vida A Deus Sabendo que Ele é quem nos guia Que nos protege E que nos ajuda Pois Ele prometeu Para o seu povo Lá No texto De Isaías Quando vocês Me chamarem Arrependidos Suplicando Pela minha ajuda Não por seus Interesses próprios Eu estarei lá E irei dizer Estou aqui Para ajudá-los Para protegê-los Não somos sal Nem luz Para nós mesmos Mas agraciados Pelo Senhor Nós somos sal E luz Para o mundo Afim de que Como nós cantamos Proclamar a palavra Do Senhor Para que mais pessoas Também Possam conhecer Do seu amor Da sua graça E do seu perdão Amém Convido todos A se colocarem em pé Que a paz de Deus Que excede O nosso humano Entendimento Guarde os nossos Corações E nossas mentes Em Cristo Jesus O nosso Salvador Amém Vem-me a Deus Com puro coração E renova em mim Espírito reto Não me lances fora Da tua presença E não retires De mim O teu Espírito Santo Torna Dar-me Alegria Da tua Salvação E sustenha Como um Voluntário Espírito Amém Congregação Pode sentar Nesse momento Nós iremos Prosseguir Com o recolhimento Das ofertas Que servem Para a manutenção Do reino de Deus Aqui neste mundo Também demonstram Toda a nossa gratidão Por tudo que Deus Fez, faz E fará ainda Em nossa vida Hoje nós começamos A distribuir Os envelopes Para o ano De 2023 Nem todos Ficaram prontos Ainda Mas na próxima semana Todos estarão prontos E neste ano Nós estamos distribuindo Os envelopes Juntamente com o Caderninho do PEM Para este ano Então todas as famílias Vão receber também O caderninho do PEM Aquele que nós utilizamos No estudo bíblico Caso não participem Do estudo bíblico O caderninho É Para aqueles que não Participam Dos grupos Também possam fazer Os seus estudos Nas suas casas Então aqueles que ainda Querem fazer a sua oferta Então tem Querem utilizar o envelope Podem pegar Dos envelopes disponíveis Lá no fundo Aqueles que ainda Não ficaram prontos E depois na semana Que vem Queremos estar Com todos os envelopes Já disponíveis Para todas as famílias Hoje nós destacamos Versículo 5 De 1 Coríntios 2 Portanto a fé Que vocês tem Não se baseia Na sabedoria humana Mas no poder de Deus E a nossa oferta Nós ofertamos Por fé Nós ofertamos Porque confiamos Que o Senhor Nos perdoou E não fazemos Pela sabedoria humana E nem por Interesses humanos Como infelizmente Muitas pessoas Até ensinam Devemos ofertar Para o Senhor Nos retribuir Muito pelo contrário Nós ofertamos Porque o Senhor Já nos abençoou E nos abençoou Com o mais importante A salvação Em Cristo Jesus E quando nós Ofertamos Dos nossos bens Ao Senhor É para que a palavra De Deus Continue A ser anunciada Através da igreja Para que também Possamos através Das nossas ofertas Ser sal da terra E luz do mundo Durante Nós iremos cantar O hino tudo Aqueles que tem Sua oferta Pode trazê-la E consagrá-la No altar de Deus Todo o que eu tenho Senhor Tudo o que eu sou Senhor Todo o universo Tudo o universo É teu É teu Senhor Todo o tempo Que tiver Ao Senhor Vou consagrar Este tempo Ele me deu Para amar Servir e amar Tudo Tudo o que eu tenho Senhor Tudo o que eu sou Senhor Todo o universo É teu É teu Senhor Os meus dons Eu vou usar No trabalho Tudo o Senhor Estes dons Ele me deu Para amar Servir e louvar Tudo Tudo o que eu tenho Senhor Tudo o que eu sou Senhor Tudo o universo É teu É teu Senhor Eu vou ser Senhor Nesse momento Nós queremos falar Com nosso Deus Em oração Os pedidos Da nossa congregação Pela saúde Do Wilson Florencio Convido todos A se colocarem em pé Vamos falar Com nosso Deus Em oração Senhor Deus Pai Celestial Nós nos alegramos Em tua retidão Verdade E piedade Teus ouvidos Estão sempre abertos Para o lamento Dos necessitados E teus olhos Alertas Para as necessidades Dos pobres Teus estatutos Nos lembram Para repartirmos O nosso pão Com os famintos Nossos lares Com os desabrigados E nossas vestes Com os nus Pela clareza Das tuas leis E a generosidade Das tuas promessas Nós te agradecemos Humilde E sinceramente Tu desejas Que nós Teus filhos Sejamos o sal Da terra E a luz Do mundo Mas confessamos Ó Senhor Que não Correspondemos As tuas expectativas Temos falhado Temos falhado Muitas vezes Em deixar Brilhar da nossa fé Para a tua honra e glória Também não temos sido Sal purificador Em nossa sociedade Temos apontado Dedos acusadores Para aqueles Que cometem violência E falhamos em reconhecer Que o ódio Em nossos corações Também é um aborrecimento A tua retidão Temos tentado Fazer as pazes Contigo Sem estarmos Reconciliados Com o irmão Ou irmã O pai Ou a mãe O filho Ou a filha Em nome do nosso Compassivo Salvador Imploramos Por perdão Pelo poder Do teu Espírito Santo Capacita-nos A superar Nossa relutância Em dividir A nossa abundância Com outras pessoas Guia os julgamentos E a compreensão Do presidente Da nação E demais autoridades Para que possam Adequadamente Avaliar As necessidades Do nosso povo E estabelecer Programas Que ajudem A aliviar O sofrimento Das pessoas Possam os nossos Doentes Conhecer o poder Da tua restauração E os solitários O conforto Da tua presença Queremos também Senhor Novamente Incluir em nossa Oração Wilson Florencio Pedimos Senhor Que tu estejas A abençoá-lo A fortalecê-lo Olhe Senhor Pela sua saúde Pedimos Que ele seja Restabelecido Mas também pedimos Que a tua vontade Ó Senhor Seja feita Na vida dele Querido Deus Que os que tem Fome espiritual Possam ser alimentados Com o pão celestial E os desanimados E abatidos Ouvir o teu evangelho Nós pedimos isso Em nome do nosso Compassivo Salvador Jesus Que nos ensinou A orar Dizendo Pai nosso Que estás Nos céus Santificado Seja o teu nome Venha o teu reino Seja feita A tua vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dá hoje E perdoa-nos As nossas dívidas Assim como nós Também perdoamos Aos nossos Devedores E não nos deixes Cair em tentação Mas livra-nos Do mal Pois teu é o reino E o poder E a glória Para sempre Amém Nosso Senhor Nosso Senhor Nosso Senhor Nosso Senhor Jesus Cristo Na noite em que foi traído Tomou o pão E tendo dado graças O partiu E deu aos seus discípulos Dizendo Tomai e comei Isto é o meu corpo Que é dado por vós Fazer isto em memória minha E semelhantemente Também Depois da ceia Tomou o cálice E tendo dado graças O entregou Dizendo Bebei todos deste Este cálice É o novo testamento No meu sangue Que é derramado por vós Para a remissão Dos pecados Fazer isto Quantas vezes O beber Diz em memória minha A paz do Senhor Seja convosco Para sempre Amém O reino divino Morro pelo pecador Sei compassivo O reino divino Morro pelo pecador Ser compassivo A paz concede Amém Congregação A congregação pode sentar Convidamos a participar Da ceia dos senhores Membros da igreja evangélica Luterana Devidamente instruídos Na sua doutrina Preparados para participarem Desse sacramento Onde recebemos Juntamente com o pão E o vinho O corpo e o sangue De Cristo Para o perdão E o fortalecimento Da fé Primeiro banco Nós temos álcool em gel Para quem quiser Higienizar as suas mãos Vim depois Tudo está preparado Deus meu Senhor Hoje eu venho a Ti Com meu coração Cheio de louvor Tu sempre estás Ao meu redor Entre as estrelas E o brilho do sol Quero agradecer Por todo o amor Que posso te dar Vou te oferecer Todos os dons Que Tu me deste Em Tuas mãos Me entregar Deus meu Senhor O Senhor Hoje eu venho a Ti Com meu coração Cheio de louvor Tu sempre estás Ao meu redor Entre as estrelas E o brilho do sol Quero agradecer Quero agradecer Por todo o amor Que posso te dar Vou te oferecer Todos os dons Que Tu me deste Em Tuas mãos Me entregar Entregar Olhos perdidos Procurando saídas Procurando respostas Porquês De quem busca a verdade Longe da escritura O destino é continuar Sem saber Não faça Não faça perguntas Onde não há respostas Olhe para onde há solução Olhe para o caminho A verdade A verdade A verdade A vida E Cristo dentro do coração E Cristo dentro do coração E Cristo dentro do coração Não perca seu tempo Embarcando em viagens O caminho está aberto Do chão É em Cristo É em Cristo É em Cristo que a vida Passa a ser mais segura Só que Ele pode A ver salvação Não faça perguntas Onde não há respostas Olhe para onde há solução Olhe para o caminho A verdade E a vida E Cristo dentro do coração E Cristo dentro do coração A resposta está aberta A porta ao alcance Só chance de ter salvação Não rejeite mais Que a Cristo é a resposta Só Ele e sua Cristo As perdão A resposta está aberta Está a porta ao alcance Só chance de ter salvação Não rejeite mais Que a Cristo é a resposta Só Ele e sua Cristo As perdão Não faça perguntas Onde não há respostas Olhe para onde há solução Olhe para o caminho A verdade E a vida E Cristo dentro do coração 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 Amém Deus Como a água cristalina De um rio que vai pro mar A minha alma vai a ti Só pra te adorar E cantar tua bondade Meu Senhor, meu bom Jesus, aleluia A minha alma, o Senhor louva Assim como a relva verde na encosta da montanha Meu amor diante de Ti, do mesmo modo se esparrama Se apegando em Tua grandeza, me arrocha, meu Senhor, aleluia A minha alma, o Senhor louva Como a abelha necessita do néctar de uma flor Eu não sobreviveria longe de Ti, ó meu Senhor Pois Tu és o meu auxílio, minha vida e minha paz Aleluia A minha alma, o Senhor louva A minha alma, o Senhor louva Em verdade, Te adoramos Te adoramos Te adoramos Te adoramos Rei dos reis e Senhor Te entregamos o nosso viver Rei dos reis e Senhor Te entregamos o nosso viver A te adorar, ó rei dos teus Foi que eu nasci, ó rei Jesus Meu prazer é te louvar Meu prazer é estar Nos atos do Senhor Meu prazer é viver Na casa de Deus Onde flui o amor Meu prazer é a minha teóa Amém Legenda Adriana Zanotto 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 Durante a semana nós vamos iniciar a instrução de adultos Então nós combinamos já com as pessoas que demonstraram interesse em participar da instrução de adultos este ano nas terças e quintas-feiras às 19h. Nós colocamos ali o Congresso de jovens será dos dias 18 a 21 deste mês de fevereiro em Campo Verde, valor de R$ 100,00 para quem ainda quiser se inscrever, pode ficar à vontade. Quem quiser participar não está inscrito ainda, só no solicitar tem um link de inscrição e o valor de R$ 100,00 pode ser pago no dia. Eu creio que ainda tem o valor de R$ 100,00, então, valor de R$ 25,00, são esses nossos avisos, não sei se nossa presidente tem alguma coisa? Não? Então, desejamos a todos a paz de Cristo, um abençoado ano de 2023, aí que nós possamos juntos sermos realmente sal da terra e luz do mundo aqui em Primavera do Leste onde Deus nos colocou. Concluímos o nosso culto cantando o hino, os que amam Deus e após podemos nos cumprimentar com a paz de Cristo. Os que amam Deus serão iguais ao brilho, só ao amanhecer. Os que amam Deus serão iguais ao brilho, só ao amanhecer. Trevas fazem desaparecer, a flor nossa luz ao amanhecer. Mas um outro dia nascerá e o sol de novo brilhará. Os que amam Deus serão iguais ao brilho, só ao amanhecer. Os que amam Deus serão iguais ao brilho, só ao amanhecer. Onde encontra homem lutará, dor e canto não acabará. Mas Deus vai nos manda o Salvador, o Seu Filho nosso Redentor. Os que amam Deus serão iguais ao brilho, só ao amanhecer. Os que amam Deus serão iguais ao brilho, só ao amanhecer. Continuam terras em terror, justiça em lugar do amor, justiça em lugar do amor. Só ao amanhecer. Os que amam Deus serão iguais ao brilho, só ao amanhecer. Inscreva-se.